Fala galera do nosso canal José Leandro Neto, fala galera, fala galera, fala galera, possível escalação do Flamengo, a gente já sabe como o Flamengo vai jogar, agora possível escalação do Atlético Paranaense, andei dando uns informados lá com alguns amigos meus lá no Paraná, eles que me passaram a possível formação do Filipão para enfrentar o Flamengo em sábado pela Taça Libertadores da Mega, a grande final, mas antes disso queria que vocês assinassem o meu canal, desse um like, ativasse o sininho, ajude aqui o nosso amigo José Leandro Neto, vamos falar hoje sobre a possível escalação do Atlético Paranaense, o time do Flamengo que todos nós já conhecemos, que é com Santos, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Pedro, o time do Flamengo nós todo mundo já sabemos de qual é salteado, e o Flamengo pode variar dependendo do jogo, dependendo do jogo, eu creio que se tiver 0x0 no segundo tempo, 10, 15 minutos, ele tira sim um volante, creio que ele deve tirar o Thiago Maia ou o João Gomes para botar o Cibolinha para largar o campo, não é isso? Para ir para cima do Atlético, eu creio que o Dorival deve fazer isso, é a escalação mais provável, porque a gente não sabe a condição do Vidal, ninguém sabe como é que o Vidal vai chegar lá, se vai ter condição de jogo, porque se tiver condição de jogo também pode ser outro jogador também que deve entrar no segundo tempo, porque ele vem fazendo essas modificações decorrente no ano, isso na temporada, eu creio que o Atlético Paranaense vem bem fechadinho, e eu creio que se chegar a 15, 20 minutos do segundo tempo, ele deve sim tirar João Gomes, botar a Cebolinha, deve tirar João Gomes, botar a Cebolinha, e dependendo como tiver o Thiago Maia, ele pode tirar o Thiago Maia e botar o Vidal e ir para cima do Atlético, porque o Dorival, não é possível que ele não seja tão capacidade taticamente, que ele não vai ter um entendimento com o Atlético com 20 minutos, fechadinho, vai picar o jogo, vai segurar a bola, e com isso ele tem que ir para cima, não é isso? Porque o Flamengo levar para os pênaltis não é resultado, e é tudo que o Atlético Paranaense quer, então eu creio que ele deve fazer essa substituição, não é isso? Aos 20 minutos do segundo tempo, se tiver 0, agora se o Flamengo fizer um gol no começo do jogo, aí o Filipão sim que vai fazer as mudanças, mas vamos falar agora do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense deve entrar com Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Filipe ou Nicolas Hernandes, três zagueiros, hein? Aí ele abre o Abne, abre o Kelvin na sala, e joga com três volantes, vai fechadinho, vai entrar com Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, ele vai entrar com três zagueiros, liberar o Abne e o Kelvin, vai segurar o meio de campo com três volantes, com Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, e vai de Terence ou Vitinho, para fazer aquela armação, e vai de Canóbio na frente. Esse é o time titular do Atlético Paranaense, para a final da Copa Libertadores. Pode apostar que esse vai ser o time titular, foi algumas informações que eu me informei com alguns amigos do Paraná, nesse time que o Filipão vai entrar. Com três zagueiros, três volantes, vai abrir os alas, e vai jogar com Terence ou Vitinho e Canóbio na frente. Eles vão ficar circulando Canóbio ou Terence ou Vitinho, para jogar por uma bola. Por uma bola. Aí por acaso, se o Flamengo fizer um gol logo no começo do jogo, aí eu creio que ele deve desfazer desses três zagueiros, como ele fez contra o Palmeiras, aí deve tirar um zagueiro e botar o Pablo, como ele faz, como ele sempre faz botar o Pablo. Com isso, ir para cima, porque ele sabe, com esse esquema, com esse esquema, ele é para levar para os pênaltis. Porque se ele levar um gol logo no começo, ele deve sim abrir mão dos três zagueiros e botar o Pablo, como ele fez contra o Palmeiras. Mas o time inicial do Atlético-Paranense vai ser esse que eu falei para vocês. Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe ou Nicolas Hernandes, Abne, Kelvi, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana, Terence e Canóbio. Esse é o time que o Filipão vai tentar segurar o máximo possível o Flamengo. E vai jogar por uma bola ali. Os alas, que os alas são muito habilidosos. Tanto o Abne como o Kelvi, muito veloz. Nesse, eu creio que eles vão botar os alas para cima para tentar explorar uma bola ali com o Terence e o Canóbio. E segurar o meio de campo com três zagueiros e a zaga lá, plantada lá. E os laterais sendo alas, indo e voltando. É desse jeito que o Filipão vai entrar contra o Flamengo, galera. Dá ali José Leandro Neto, mas eu creio que dá, Megão. Tchau. 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 Tchau.